A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Muita gente nesta cidade pode confirmar. Mirthor. Não é atitude inteligente. Vem comigo, agora, vamos. Sem armas, sem armas. Você quer brincar, Santo? Vem cá, vem. Vem, desta vez. Eu não vou brincar. Vamos ver, vem. Vem cá, vem. O que a gente faz com ele? Ele viu nossa cara, agora vai virar pó. Caiu fora. Vamos embora, Santo. O que chega? Vamos! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Tchau, tchau.